Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse pão de alho assado na airfryer em apenas 10 minutinhos. Espero que vocês gostem e ele fica perfeito para o seu lanche da tarde. E para você que está chegando agora e ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, ative o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade e já deixe o seu like no vídeo. E agora sim, vamos para o vídeo? Então pessoal, hoje a nossa receitinha é bem fácil, prática e bem rapidinha de fazer, tá? Vou utilizar esse pão de alho, tá? Vou abrir aqui, ó. Eu já pré-aqueci a minha airfryer por 5 minutinhos, tá? A 200 graus e agora vou colocar os meus a 200 graus por 10 minutinhos, tá? Em seguida já volto mostrando para vocês. Já se passaram os 10 minutinhos e meu pão de alho ficou pronto. E olha só que maravilha que eles ficaram, gente! Ficaram bem assados. E agora eu vou te mostrar como ele fica por dentro. Vou pegar com o auxílio aqui do meu pregador e vou colocar aqui no prato. E olha só que maravilha que ele fica por dentro, gente! Ele fica bem crocante, olha! Ele fica maravilhoso! Fica perfeito para o seu lanche da tarde. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino e dá notificações para não perder nenhuma novidade. E até os próximos vídeos!